Eu sei escrever alguns poemas Só pra tocar meu coração Eu sei, o ato da vida de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Quem sabe canta? Então case-se pra mim o meu na noite de luar Ou na manhã de luar Eu sei, o ato da vida de romance é bom